Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero fazer um bolo de fubá cremoso e líquido, ele fica bem líquido esse bolo, mas fica uma delícia, então eu vou trazer essa receita aqui para vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui os ingredientes que eu vou usar aqui nesse bolo, para fazer esse bolo, ó. Uma caixa de leite condensado, uma xícara de fubá, meia xícara dessa aqui de leite, uma dessa de trigo, uma tampinha de pó royal, uma caixinha de creme de leite 200 gramas, a de leite condensado, pessoal, que eu vou usar nesse bolo, é de 395 gramas e um vidrinho de leite de coco de 200 ml e três ovos e duas colheres de manteiga. Então, eu vou bater todos esses ingredientes aqui no litigador e vou mostrar para vocês como vai ficar. Vou colocar aqui os três ovos, o trigo, farinha de trigo. Aí vou colocar aqui, pessoal, as duas colheres de margarina. Agora eu vou estar colocando o fubá, o leite, o leite condensado, esse bolo fica uma delícia, pessoal. Fica bem cremoso, é muito gostoso. Agora eu vou colocar creme de leite. Leite de coco. Ixi, eu não abri a tampinha direito. Eu não tenho abridor, pessoal, daí eu furei. Aí, consegui abrir, agora eu vou despejar aqui. Agora, por último, eu coloco o... Não, o porroial eu vou apanhar depois que eu bater isso aqui. Agora, pessoal, que eu já bati os ingredientes, eu vou colocar o porroial. Vou dar uma batidinha. Pronto, agora eu vou despejar na forma untada. Já tem uma forma untada aqui. Eu vou despejar essa massa aqui. A massa é assim, gente, ó. Ela fica bem líquida, viu, gente? Agora, eu vou colocar pra assar e depois eu venho com o resultado. Gente, agora, enquanto o bolo aço, eu vou lá mostrar pra vocês o que o meu marido tá aprontando lá no quintal. Vou lá mostrar pra vocês. Gente, aqui, ó. O meu marido ganhou um monte de mandioca. Mandioca que não cozinha mais. Daí ele tá fazendo o quê? Ele tá passando aqui no triturador, ó. Pra pôr, pra secar, pra dar pras criações, ó. Só que assim ela tá úmida, ó. Tá vendo? Aí tem que colocar pra secar, porque se dá assim pras criações, faz mal. As galinhas mesmo adoram isso aqui, gente, ó. Os galinhas gostam, mas tem que tá sequinho. Aí ele coloca pras criações. Aí ele tá colocando pra secar aqui, ó. Pistão, bagunça. Ó, gente, o tanto que ele já... O tanto que ele já moeu, ó. Aí aqui ela vai ficar sequinha. Aí ele vai dar pras criações. Então, gente, é pro reaproveitamento, né? Porque olha o tanto de mandioca que ia estragar, né? Daí, como a gente tem criação, a gente aproveita tudo, ó. Aí ele tá fazendo isso daí. Ele tá passando ali no... No trituradorzinho, pra dar pras criações. Gente, olha o bolo. Olha como ficou. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha, gente, que delícia. Agora eu vou tirar um... Cortar um pedaço aqui pra mim mostrar pra vocês. Como que fica gostoso, gente. Gente, faça aí. Depois vocês veem aqui nos comentários. Deixa aí pra mim. Se vocês gostaram desse bolo. É uma delícia. Aqui eu gosto muito desse bolo. E é bem facinho de fazer. Olha, pessoal. Ele fica bem cremosinho, viu? Fica uma delícia, gente. Vou tomar o meu cafezinho com essa delícia. Então, gente, vou ficando por aqui. Já peço pra vocês se inscreverem no canal. Ativem o sininho das notificações. Deixem aquele like pra ajudar. E tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.